Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e rechido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto deu um sorrisinho Hoje a seria ela quer navegar Vai deixar babando o pescador que quer pescar Hoje a seria ela quer navegar